Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja pondo em prática esses conhecimentos e divulgando também para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos que são realmente muito valiosos. Vamos então para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, o que te aconteceu até aqui é fruto do que você acreditou até hoje. Se você quer que a sua vida melhore, então trate de rever suas crenças. São seus pensamentos predominantes que orientam a sua realidade. Renove-se. Então é muito importante, todo esse trabalho que eu faço é exatamente para despertar em você o que eu chamo de empoderamento pessoal. O que é empoderamento pessoal? É você ter consciência plena de que a realidade que se manifesta fora de você é uma criação sua. Você vai dizer, oi, mas como é que é isso? Ora, veja bem, se a realidade que está acontecendo fora de você não tem nada a ver com você, isso significa que os problemas que você vive não tem soluções porque depende dos outros, depende do mundo, depende da conjuntura mudar. O que eu estou dizendo, referendado em conhecimentos científicos e também dos grandes mestres espirituais de todas as tradições espirituais do mundo, é que na verdade nós somos 100% responsáveis por tudo o que está acontecendo em torno de nós. O que significa isso? Significa que se eu sou 100% responsável e se o que está acontecendo no meu mundo exterior não me agrada, eu tenho uma solução focando em mim mesmo, focando em mim mesmo. Ou seja, mudando a mim, mudando o meu interior eu posso mudar o mundo. É assim que funciona, é assim que esses conhecimentos estão trazendo categoricamente essa informação. Em todo o meu trabalho é voltado para que você entenda isso. Dessa forma, nós não só podemos mudar o nosso mundo, mas nós podemos mudar o mundo em que vivemos a partir de novos referenciais internos. Então, isso é uma maravilha. A partir do momento que você tem compreensão dessa realidade, você vai entender que o que você está vivendo agora é o fruto das crenças dominantes que você estruturou até hoje. E crenças são os seus pensamentos e sentimentos dominantes. Então, revise-os. Observe. Se tem alguma coisa que está gerando em você apego, se tem algum tipo de pensamento dominante que está gerando em você sofrimento. Se está gerando qualquer tipo de emoção aflitiva. Então, renove esses pensamentos. Busque ajuda, busque orientação, inviste em autoconhecimento, porque aí você vai entender que agora você é a solução. Ou seja, se você criou o problema, só você é capaz de resolvê-lo. Então, pense sobre isso, avalie, reestrutura as suas crenças e dê um novo salto quântico na sua vida. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente. Também assina o nosso canal, convide outras pessoas para assinar. E se inscreva no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês e certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.